Música Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida E em paralelo ao programa Farmacêuticos em Ação Vários profissionais da saúde participaram da caminhada de combate e prevenção do câncer de colo do útero Também foi realizada na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus A caminhada faz parte da campanha Abril Lilaes Médicos, residentes de ginecologia e estudantes de medicina Participaram na manhã de domingo da caminhada de prevenção e combate ao câncer de colo de útero Despertar a população para a importância do exame foi a principal finalidade do evento Infelizmente ainda tem mulheres que não vão ao ginecologista, que passam muitos anos sem ir a uma consulta, sem coletar o preventivo A caminhada é para isso, para conscientizar as mulheres que elas precisam fazer o exame preventivo e se cuidar O câncer de colo de útero é um dos principais causadores de mortes na capital amazonense Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus O que muitas pessoas não sabem é que o exame é rápido e indolor Então a prevenção é extremamente importante porque é uma doença totalmente tratável no início Então todas as mulheres têm que fazer essa coleta anual Porque é uma coleta simples, indolor e que salva vidas Para ajudar ainda mais no combate à doença, os trabalhos de coletas de exames serão intensificados A gente vai estar trabalhando em unidades básicas de saúde, toda a CENSA, coletando os exames E no posto de Petrópolis a gente tem um atendimento voluntário pela UEA também Durante o mês de abril todo nós estamos lá no Francisco Mendes coletando o preventivo das mulheres que aqui quiserem E agora vamos mudar de assunto Você está ou estará procurando aí por novas tecnologias, tecnologias avançadas para tratamentos oncológicos e radioterapia Então aqui vai uma dica A SensuMed dispõe das mais avançadas tecnologias para tratamentos oncológicos e radioterapia A tecnologia de MRT, que significa tratamentos com intensidade modulada de feixe Consegue atingir uma dose mais alta no tumor, protegendo mais os órgãos sadios O que leva a menos toxicidade para o paciente, ou seja, a menos efeitos colaterais A radioterapia é outra técnica de exclusividade da clínica e pioneira na Amazonas Onde pode-se tratar tumores de pequeno tamanho, com alta dose e altíssima precisão E a vantagem é a proximidade e comodidade para o paciente Portanto, hoje em dia, o paciente do Amazonas não precisa mais se deslocar Para os grandes centros como os do Sudeste Para receber tratamento de alta qualidade e tecnologia SensuMed, clínica especializada em diagnóstico e tratamento do câncer E no próximo bloco, Secretaria Municipal de Saúde Realiza a campanha de prevenção de vacinação contra a influência H1N1, intervala rapidinho e a gente já volta, até lá H1N1, intervala rapidinho e a gente já volta, até lá